MÚSICA MÚSICA Saudações, meus queridos, eu sou o Cryo, do Serviço. Esta é a quarta canalização deste final de semana em particular. E a canalização acompanha uma ideia. A ideia é esta. O ser humano não foi exposto a uma verdade completa. E a parte daquilo que não foi exposto vem como a evolução da consciência. E aquilo é o que está à mão, no momento, para a humanidade. Especialmente aqueles que se consideram velhas almas estão começando a receber informações que sempre estiveram aí. Mas tem estado em um nível que tem sido difícil imaginar até mesmo que estava lá. Os níveis que estão lá vocês estiveram sendo expostos por tantos gurus ou curadores intuitivos ou aqueles que podem ler seu Akashu ou qualquer daqueles que vão além daquilo que vocês consideram a realidade. E é isso que está acontecendo. Aquele tema continuará diretamente para aquilo que nós chamamos de o Círculo dos Doze. Porque é uma exposição de uma nova energia. não na verdade uma nova energia, mas nova para vocês. Ou pelo menos uma energia que vocês não esperaram. E o tipo de energia sobre a qual estou falando será aquela da capacitação. Capacitação onde tudo que você fez até agora que te traz mais próximo daquilo que é o seu eu superior ou até mesmo do Espírito do Criador se torna realçado e mais poderoso. E torna todas as coisas que você tem tentado fazer todas as orações que você já fez tão mais sucintos e coerentes com aquilo que é tudo o que é. Ryan, você está falando em metáforas. Isso é porque vocês não têm uma visão multidimensional ainda, meus queridos. Vocês vivem em uma realidade muito pequena e rasa comparada com a realidade real que está lá. E nós já discutimos isto mesmo nesses últimos dois dias. E um dos atributos que é tão interessante para muitos é a realidade na qual vocês vivem comparada com talvez a próxima dimensão. Pessoas esotéricas constantemente estão forçando o limite da realidade e eles dizem isso é real mas podemos ir além daquilo e estamos movendo para esta ou aquela dimensão. Mesmo vocês, pessoal, mesmo vocês, meus queridos, realmente não compreendem que vocês não estão empurrando para a próxima dimensão. vocês estão empurrando para todas elas. Vocês vão daquilo que é a sua realidade e vocês entram em algo que vocês não esperavam. E esta é a majestade da criação de vocês, de sua alma. Então vamos falar sobre algo que é um pouco mais pessoal. eu quero falar sobre a transição. Transição de uma realidade para a outra mas não a transição do círculo dos doze. Eu quero falar sobre eu quero falar sobre a transição para o outro lado do véu. Eu quero falar sobre a morte. é uma palavra tão feia. Morte toda aquela ideia da morte carrega com ela um término de tudo o que é. Mas não é. a palavra não é uma boa palavra porque ela carrega uma finalização de algo belo e maravilhoso chamado sua vida. Carrega com ela a ideia da tristeza que as pessoas poderiam ter os que estão ao seu redor porque você vai da existência para o nada. Aparentemente naquela palavra. então tantos entrarão nas palavras a transição a passagem o que quer que seja para refletir melhor no que a humanidade na verdade acredita. Eu já disse isso tantas vezes antes. Você está consciente de que a maioria do planeta começando com os indígenas indo todo o caminho para todas as outras culturas incluindo as mais modernas que vocês têm sendo as culturas ocidentais. Todas elas quase que inteiramente acreditam que vocês vão para algum lugar quando morrem. Aquilo é intuitivo meus queridos porque está construído na sua alma. Não importa qual seja o sistema de crença ou religião que você tenha. Eles dizem que vocês movem-se para um outro lugar quando vocês fazem a passagem a partir desta. isso diz muitas coisas, não é? É um acordo, não é? De que algo acontece além da morte em outras palavras. Não é o fim. Mas é o fim do eu corporal. Aqueles que começam a compreender o sistema da vida neste planeta percebem que vocês rejuvenescem vidas assim como seu corpo se rejuvenesce celularmente corporalmente. Vocês rejuvenescem sua alma porque a humanidade não vive tanto tempo assim. Vocês retornam e vocês trabalham no quebra-cabeças no quebra-cabeças da luz da escuridão neste planeta. Vocês trabalham nele novamente. mas vocês não se vão. A dificuldade para vocês, meus queridos, é que o ser humano que você ama vai embora. mas eu quero dizer que mesmo aquilo não é assim. A única coisa que vai embora é o corpo. Aquela realmente é a única coisa que vai embora. Eu quero dar algo para você pensar a respeito. A rede cristalina do planeta é uma rede que se lembra das emoções. Ela armazena, vocês já sabem disso, ela armazena o seu registro akashico também. Nós já demos isso a vocês por várias vezes. Como a rede cristalina funciona? O que acontece na caverna da criação? Como o seu registro akashico pertence ao planeta? O registro akashico planetário das suas vidas pertence aqui. Você o deixa quando você vai embora e você o pega quando você retorna. Ele vai para você. É parte da sua alma. Da sua lembrança pertence a você e continua. quem você foi continua em quem você é. E quando aquilo vai embora, tudo que você foi desta vez é armazenado e colocado de volta sobre você quando você retorna. Isso significa que você ainda está aqui. Cada vida que você já viveu ainda está aqui. Pertencem à terra. Estão na rede cristalina. Você já pensou sobre isto? Isto significa que aqueles que você amou e perdeu, meus queridos, estão naquela rede em algum nível. Por que você não dá uma caminhada no bosque em silêncio e chama o nome daquele ou daquela que talvez você tenha perdido recentemente que você ainda está lamentando e ouça ele ou ela no vento. vem através das árvores como um sinal ou os pássaros que pousarão em lugares estranhos e cantarão para vocês. Aquela é a rede do planeta. Sua parceira dando a você uma mensagem deles. Isso são eles conversando com você dizendo o amor que você sente por mim é devolvido e eu não me fui. compreenda o sistema a beleza de tudo isso. Compreenda que nenhum ser humano nenhuma personalidade na verdade nunca vai embora. Na verdade não. Apenas o corpo físico está morto. Esta é a única coisa. A consciência do indivíduo permanece. Na premiere da cura eu fiz algo propositalmente. Eu queria que vocês vissem. Nem todos vocês viram. Mas eu não retornarei a isso a não ser dizer que há uma sala naquele lugar para onde eu levei muitos. Há uma sala. E a plateia que estava assistindo você naquela sala naquela situação naquela metáfora quando você estava sentado na cadeira cada centro estava preenchido com uma vida passada que era sua. Você não pode imaginar aquilo a menos que elas estejam separadas. Elas não são uma amálgama dos vocês por muitas vidas. Elas permanecem separadas. Personalidades. Aparências. Quem você era. Como você se parecia. O que você fez. Aquilo está no Acasco. Aquilo está no planeta. elas não vão juntas para algum tipo de bagunça de vidas passadas. Onde você precisa pensar a respeito e olhar. Elas estão separadas meus queridos. Elas estão lá em uma fantástica separatividade porque cada simples humano é honrado por aquela vida. Elas permanecem aqui para serem honradas. mudanças. Eu quero contar algo sobre o que acontece na transição. Para aqueles de vocês já tiveram uma bela experiência de quase-morte. Uma bela experiência de quase-morte. onde vocês retornam do limiar da morte. Isso muda o que vocês fazem para o resto da sua vida. Vocês não são um grupo muito pequeno. Há muitos de vocês nesse planeta que tiveram essa experiência. em algumas culturas vocês nem mesmo podem falar sobre isso. Em outras vocês podem falar mais do que falar vocês podem escrever livros a respeito. Mas eu direi algo a vocês. Nós sabíamos que vocês estariam retornando. Aquilo era parte do que vocês fazem. Algumas pessoas chamam disso de um contrato. Um contrato não é o que vocês pensam. E nós já dissemos isso antes também. Qualquer contrato que você possa pensar que tenha nesse planeta está escrito com uma tinta invisível. Você pode mudá-lo. E se as coisas melhorarem? E aquilo que você deveria fazer fica maior ainda. Você viola o seu contrato se você permanecer pequeno. Em outras palavras é variável. Desde fazer nada até fazer mais. Mas você ainda tem aquilo que é chamado um acordo. Que se você despertasse e se as coisas acontecessem de uma maneira sincronística que um caminho estaria lá para você. Meu parceiro em seus 40 anos como engenheiro teve aquele acordo preenchido. Eu disse a ele que se ele não tivesse se sentado na cadeira e recebido aquilo que eu tinha para oferecer outros o teriam feito. Mas aquele era o acordo dele. E ele o fez. E ele o preencheu. E ele se senta aqui hoje devido a isto. aquele mesmo tipo de coisas acontece com as experiências de quase morte. Em outras palavras nós sabíamos que vocês não iriam para o outro lado. Portanto você teve uma experiência que foi única. Você pode olhar por trás da cortina sem ir lá. já pensou sobre isto? Então na verdade você não estava quase morto. Na verdade não. Mesmo que você tenha sido considerado morto em uma mesa de cirurgia nós sabíamos que você retornaria. Então você teve uma chance de encontrar com você brevemente para que você pudesse ver a realidade que você não tem agora. De forma que você pudesse experimentar o inacreditável banho de consciência quando você olha por trás daquela cortina e você diz ah eu não tinha nenhuma ideia. E aquilo meus queridos é quando vocês não queriam mais voltar. Porque vocês viram a majestade a beleza a luz de Deus. Você estava lá nela e pertencia a ela e seus amigos estavam lá e todas as coisas que você poderia pensar que poderiam estar estavam lá e você não queria voltar. Mas você voltou. Aquela experiência foi uma experiência rápida. Não durou muito tempo. Você pode ter pensado que você se foi por um longo tempo mas aqueles que estavam ao seu redor dizem que você voltou imediatamente nós quase perdemos você. isso é aquele momento de desapontamento que você teve. Ah estou de volta ao meu corpo e não onde eu queria estar. Toda aquela experiência nós sabíamos sobre ela antecipadamente. Aquele foi o seu acordo. O que você fez com ele é a sua escolha mas não foi a morte. deixe-me dizer sobre a transição. Eu dou estas coisas com todo o amor. Por dois motivos. Número um. Que aqueles que poderiam temer a transição não temerão mais. E que aqueles que são deixados para trás agora aqueles que tiveram transição compreenderão e respirarão mais facilmente. E talvez tenham paz sobre todo o processo. Conhecido por Deus você é. E quando a transição começa é um pouco mais lenta do que você pensa. Para poder ir de uma consciência corporal neste planeta ou qualquer outro planeta precisa haver um tempo de transição um ajuste onde as coisas começam a mover-se em direções que eu não posso nem mesmo explicar para você. Tantos processos multidimensionais estão lá para te trazer para a luz. De forma que você não simplesmente puxa a cortina para dar uma olhada. Você se torna a cortina. Você se torna parte do todo que é o Criador. A sua alma de fato se reúne com todos os outros por um tempo naquilo que chamaremos a sopa de Deus. E a família está lá. São necessários pelo menos três dos seus dias terrenos para isso acontecer. Isto é tão intuitivo que muitos dos seus sistemas de crenças na verdade têm esta regra de que precisa haver um número de dias antes disso ou antes daquilo e têm a ver com a transição com a morte. Isto é o quão intuitivo isto é por todo o planeta de que seria parte de um protocolo e da doutrina e é real. São necessários pelo menos três dias. E no final daquele tempo há então um reunir de uma forma que eu não posso explicar para vocês. De todos os pedaços e partes que não eram parte de você enquanto você estava aqui. Os pedaços e partes que faltavam que eram grandiosas e que eram parte de tudo que é e que cria divindade. Não há julgamento meus queridos. Aquilo é algo que vocês criaram para servir a vocês de tantas formas. Não há julgamento quando você retorna para a fonte criativa. Você tem a maior festa de todas. Aquela é uma metáfora mas você pode imaginar como poderia ser ter sua consciência como você a tem neste momento despertando em um lugar que é magnífico. você nem mesmo tem olhos mas você tem olhos que possam ver todas as dimensões todas as formas de luz qualquer forma de som. Você pode imaginar como poderia ser isto? Não. Você vive em preto e branco e a cor aparece. Você acha que tem visão e você tem milhões de olhos você tem milhões de ouvidos parece como se não houvesse nada que você não pudesse fazer naquele tempo porque agora você é uma parte de Deus da fonte criativa. É isso que acontece. E meus queridos vocês estão conectados ouçam vocês estão conectados para sempre com aquela coisa que não pode ser destruída na passagem e aquilo é o amor que você tem pelos outros que foram deixados para trás. Você ouviu isto? Você não vai para um lugar que está distante de quem você deixou para trás. Simplesmente não é assim. Nunca foi. Estar em uma multidimensionalidade também é estar aqui. Isto é parte da dimensionalidade. a morte aqueles que perderam seres amados sabem disso. Você tem os sonhos você tem as visões às vezes você pode até mesmo sentir o cheiro isso dirá a você que eles não se foram eles simplesmente mudaram. Isto é tudo o que é. Não apenas isso eles ainda são parte da lembrança na rede cristalina. A morte não é o que vocês pensam simplesmente não é. então depois de uma quantidade de tempo apropriada e cada simples alma diferente vem a reencarnação como vocês têm chamado. Vocês retornam. Mas você não simplesmente retornam. É difícil descrever novamente. Deixe-me perguntar algo. A sua alma é enorme. Você acha que ela simplesmente está aqui na terra agora conforme você caminha por aí ou será que é um pedaço ou uma parte dela que está do outro lado do véu? Pensa para mentir. Qual é a sua resposta intuitiva? É claro que há. Então se há pedaços de partes do outro lado do véu você está consciente de que eles podem estar em um encontro de planejamento discutindo quem seu filho poderia ser quando eles retornarem. Ou quem você poderia encontrar ou todos esses acordos que as almas têm. Quando você começa a cooperar em coerência com a realidade que você tem em outras palavras você é capaz através da sua consciência e sua intenção de se conduzir para um lugar que é benevolente e que tem coisas boas lá incluindo a sua cura. Nós já dissemos isso antes. Que conceito. Você cria a sua própria realidade com a sua intenção. mas também tem a ver com acordos que você está fazendo com pessoas que estão vivas no planeta. A alma deles também está do outro lado do véu. Você está compreendendo a cena? Então aqui está você do outro lado do véu encontrando-se com aqueles e tendo um acordo com aqueles de como servir melhor o planeta quando você retornar. em qual família você estará em qual cultura você estará muito frequentemente na mesma onde você esteve para que você esteja confortável qual gênero você será frequentemente aquele com o qual você esteve da última vez de forma que você esteja confortável e então você vem. Se você não acredita nisto vamos perguntar a uma mãe que tem mais de um filho aquele filho se veio de dois seres humanos precisava ser muito similar porque eles estão herdando os cromossomos os dois seres humanos o DNA todas as coisas que ele poderia herdar mesmo alguns dos instintos tudo aquilo da forma como eles se parecem como eles se sentem os talentos no entanto vocês têm uma criança que é de uma forma e a outra criança é dramaticamente diferente como se um viesse de um planeta e a outra viesse de outro planeta. Como você acha que isso acontece? Você sabe que eu estou certo aquilo foi planejado eles tomaram a decisão de vir para sua família um talvez seja uma alma nova talvez a outra seja uma velha alma e eles agem daquela forma isso é parte de da criação não é? estar consciente daquilo e ser capaz de lidar com as mudanças e as diferenças entre as personalidades e a maturidade acásticamente dos seus filhos que sistema não é seco não é acidental há uma tremenda quantidade de planejamento essa é uma outra história o que eu realmente quero dizer a você é que aqueles que vocês amaram e perderam estão muito mais próximos de vocês aqui muito mais próximos do que vocês têm qualquer ideia ou do que qualquer um jamais disse a vocês eu quero tanto conduzir você para longe da ideia de que quando você perde alguém no planeta ele ou ela vai diretamente para um julgamento e é punido para sempre e sua alma é condenada que ideia que ideia horrível que você recebeu a respeito da majestade de Deus você faria aquilo com seus filhos e a resposta é não então por que Deus até mesmo em um momento com aquele incrível amor pensaria em fazer aquilo com você não é acurado nunca foi você é magnífico e você retorna para a magnificência mas você ainda está muito próximo através daquela corrente de amor daqueles que você deixou para trás especialmente quando houve tanto amor antes de você fazer a passagem por tantas pessoas antes de você fazer a passagem aquele amor mantém você aqui agora agora tantos estão deixando o planeta mas eles não estão deixando eles estão apenas fazendo uma transição para um plano de uma dimensão mais elevada onde eles ainda podem amar você da forma como eles faziam você sente falta de abraçar ou de falar com ele ou ela ah, mas eles estão tão lá meus queridos é mais do que vocês jamais tiveram qualquer ideia eles estão tão presentes e quanto mais você se move para aquela sua alma que nós queremos fazer com um círculo de cura dos doze mais próximo que você chega da substância do universo mais próximo eles estarão de você a cada dia de uma forma que eles não estavam corporalmente você tem a coragem de celebrar a transição não apenas celebrar uma vida de alguém que você perdeu mas pegar a memória dele ou dela colocar em uma cadeira à sua frente e conversar com ele ou ela porque eles estão lá eles estão sentindo e você também eu quero que você tenha lágrimas de alegria e celebração sobre o que estou falando ao invés daquilo que é a tristeza o pesar porque você os perdeu você não os perdeu o sistema frequentemente faz com que aquelas pessoas façam a passagem mesmo antes do seu tempo porque elas precisam ir e retornar para mudar este planeta mais do que elas poderiam no corpo que eles tinham vocês ouviram isto? muitas pessoas mais velhas estão deixando o planeta agora eles precisam retornar eles precisam ser jovens novamente porque muitos deles são velhas almas este planeta precisa de ajuda precisará de ajuda nesta próxima geração que está vindo porque estas são as velhas almas sendo jovens novamente tendo aquele tipo de energia eles precisarão para mudar as coisas que precisarão ser mudadas agora e que estão acontecendo no planeta abençoados são aqueles que recentemente fizeram uma passagem neste momento e que estão tentando o melhor que podem para se comunicar com vocês dizendo que as coisas estão bem e também você pode estar e que o amor nunca mudará e é isto que liga vocês em ambos os lados do véu de uma forma que vocês realmente não viram antes ou nunca souberam antes eu digo estas coisas com amor porque vocês precisam saber disso para poder ir para um próximo passo de uma evolução acelerada da consciência que está ocorrendo neste planeta é isto que eu digo a você hoje ah haverá mais novas informações estão vindo a respeito de como as coisas são tão diferentes do que vocês imaginam boas notícias todas relaxem meus queridos estejam em paz naquilo que está vindo e assim é até a próxima tchau